Vamos lá, Chate! Controle Play 4 camuflado. Esse aqui, Chate, esse controle camuflado, dá pra você ir no meio do mato, jogar com o seu amigo, e você vai estar camuflado. 270. É ousado. Esse aqui, que é camuflado branco, dá pra ir você brincar com o seu amiguinho na neve. 290. Esse aqui, que é camuflado azul, você brinca no céu, porque se eu falar pra você brincar na água, você vai entrar na água com essa merda aqui, que vai querer garantia. 290. Esse aqui é 180 reais, é um controle cor de Danone. Danone! Danone! Saturno, 180 reais, paralelo. Controle para o Neo Geo Mini. 320 reais. Controle paralelo. 180 reais para GameCube sem fio. Começou a chover. Se a gente cair, apagar a luz, fodeu. Mano, nós volta outro dia. Se a gente cair, eu vou falar... Conta a moeda na minha moto, hein? Nossa, que bem isso. Conta nela lá. Controle miranha. Controle miranha do Play 5 lacrado. Ó, vou fazer de 950 por 850. Lacrado. 850. Adaptador para GameCube ou para Dream Quest. Você pode jogar com quatro controles ao mesmo tempo, 220 cada. Adaptador Wii. Não, esse não é Wii, não. Esse é Play 2. Play 2 para HDMI. 50 reais cada. Controle danone já foi. O que é? Marcio Moraes? Não, não tem o Mopega Games. É o quê? Marcio Moraes? Marcio Moraes. Cerdinha Collectors Edition. 1.800 reais. Não vou dar desconto, porque todo mundo vende acima de dois. 1.800 reais. O que tem, Dudes? Põe no Google aí, mano. Que é mais fácil do que eu te explicar. Até porque não vem escrito atrás o que vem. E eu também não sei. Põe no Google aí. O que não vendeu, você pode pedir depois. E a caixa tem um monte de coisa. Game Boy Pocket. Ó, a telinha está começando a escurecer. Ideal para você fazer uma IPS nele depois. Com caixa, 580. Lembrando que o Pocket é o Game Boy clássico menor, né? Mais bonitinho. São duas filhas a pé. Game Boy Advance é de SP azul. Esse é o 001. Tá bonitão, não é o 101. 600 reais. O Emotion. De 420 por 300. Confia. Confia. Esther. High School com microfone. De 180 por 100. O Irresorte. De 260 por 150. Volantão do Sega Saturno. Na caixa, 550. Faz tempo, hein? Faz tempo. Espera aí. Resorte para o Ramon Vigal. Dois mil anos depois. Chat. A gente vai entrar em console. Quem tem pergunta, a hora é agora. Cinco minutos eu vou dar para vocês perguntarem. Só que toma cuidado com a sua pergunta. Se eu não gostar, eu vou estalar o dedo e você vai cantar 600. Você já vai ficar 10 minutos quieto, para não encher o saco. Vamos lá. Vai ter portátil? Já vendi. Tinha dois. Tem Mega CD? Não. Tem New 310 XL? Não. O que mais? Vamos, 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 caralho. Rápido, porra. Cinco minutos, caralho. Vai ter Super NES? Aguarda, eu vou entrar em console. Tem Play 3? Aguarda. Tem algo de Final Fantasy? Ódio e nojo. Caralho. Xbox 360 desbloqueado? Não entrou console. Console vai entrar agora, caralho. Tem que esperar console. Não adianta perguntar se vai ter console A, B, C ou D. Caralho, velho. Vocês não aprendem, pô. Console. Vai entrar agora console. Eu estou falando. Vou começar a passar console. Caralho, velho. Vamos lá. Tem mais alguém com pergunta aí? Eu faço questão de atender todo mundo bem. É só entrar no console. Começa a zoeira. Aí eu dou um escândalo aqui para virar clipe, para virar meme. Aí vocês gostam. Olha lá, tiozão mais educado, tiozão grosso, tiozão filho da puta. Pagar meus boletos e ninguém está afim. Beleza? Então, para você que é um arrombado e fica fazendo o corte do tio, o processo vai começar a cantar a partir de março. Beleza? Você tem até março para brincar e se divertir. A partir de março, os advogados da Casa do Videogame vão começar a emitir processos para quem fizer cortes da minha live não autorizados. Simples assim. Beleza? Para você que faz corte para colocar em grupinho, você é só mais um lambiçaco, mano. Então, fica à vontade para você fazer corte, colocar nos seus grupinhos, o cara fica lá todo mundo babando. Ai, que legal, tiozão arrombado. Minha loja, graças a Deus, continua firme e forte. E a gente vendendo cada vez mais. Para a galera que vem do Jefinho, vou começar a anotar o nick de todos vocês e vou começar a passar para o Jefinho o nick e vocês serão bloqueados no canal do Jefinho. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz corte meu, eu posso tirar a autorização de corte. Simples assim. Então, se você quer zoar, vai lá na porra do canal do Jefinho e comenta lá o que você quiser. Se você for inteligente o suficiente para fazer um comentário inteligente ou pertinente, eu te respondo. Se você fizer um comentário burro, eu só vou te ignorar. Simples assim. Agora, a única coisa que eu peço na minha live é para respeitar o meu trabalho. Se você não é capaz de respeitar o meu trabalho, a gente age de outra forma. Beleza? Simples assim. Seja bem-vindo, rato. A projets que vamo. Ainda. A Band. Obrigado.